GVV, Granja Viana Veículos, com grande estoque de usados esperando você. Você tem aqui todas as marcas? Todas as marcas. E esses usados são revisados com garantia? Com garantia total de 5 mil quilômetros ou 4 meses. Dá pra conversar, dá pra fazer um financiamento legal? Exatamente, nós temos entrada até 10%. Tá, eu vou te dar aqui exemplos, mas como eu te falei, tem um grande estoque de usados em todas as marcas. Vamos começar com o Scott Wagon. Isso, essa é uma Scott Wagon GL98, completa menos ar, no valor de R$ 17,500. Se quiser financiar, também pode? Pode, com 10% de entrada. Vem pra cá, vamos falar desse vermelho aqui, é o Corso Indy, duas portas. Exatamente, ele é um Corso Indy básico, R$ 97,00 por R$ 9,900. Você garante que o carro tá impecável? Impecável, com garantia. É mesmo? Exatamente. Tem muito mais, esse aqui é o Corso Sedan. GLS, completo menos ar. Esse carro, ele é 16 válvulas, dá pra fazer R$ 18,800. R$ 18,800. E um detalhe... É um preço legal. Legal, um detalhe importante, que é estar com todos os carros com IPVA quitados do ano 2000. Ah, é? Exatamente. Todos aqui, então? Todos. Agora, aquela ali é uma Paraty. Uma Paraty, ela é CR básica, R$ 1.896 por R$ 13,500. Sai negócio vindo aqui? Tem negócio. Esse preço, sabe, se você quiser financiar, você também é só vir aqui conversar. Só vir aqui. Agora, você que quer saber de zero quilômetro, vamos entrar que eu vou conversar com a Simone, que você encontra aqui toda a linha zero quilômetro. Tá na hora de você trocar o seu carro, é só passar aqui na GVB. Simone, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, Jai. Como é que vocês estão fazendo na linha zero aqui? Bom, são preços super especiais, condição de pagamento também, assim, uma ótima condição. Financiamento, como é que é? Financiamento, aqui o cliente traz a proposta. Ah, é mesmo? Exatamente. Aí, mediante a proposta que ele trouxer, a gente vai ter uma condição especial para esse cliente, tá? Então, olha, vem aqui, conversa com o pessoal que eu tenho certeza que você vai fazer. Um bom negócio vai sair de carro novo aqui da GVB. De segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 18h. Endereço rua Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 25 e meio na Granja Viana, qual que é o telefone? 7922-0808. Vem pra cá que eles estão esperando você. Vem tomar um cafezinho aqui e fazer um grande negócio. Não percam.